Juscelino CDS 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 Cê veio já pra lá, do lito do mar Quando eu percebi a vela tá vela E foi cê veio já pra lá, cê veio já pra cá A vela tá rodando e eu tentando separar Foi cê veio já pra lá, do lito do mar Quando eu percebi a vela tá vela brilhando Fala que eu fui pado, porra com a minha esposa, minha sogra, a minha sogra, a minha sogra A vela tá rodando e eu me surou, cê veio já pra cá, cê veio já pra cá Eu fui pado, porra com a minha esposa, minha sogra, a minha sogra, a minha sogra A vela tá rodando e eu me surou, cê veio já pra cá, cê veio já pra cá, cê veio já pra cá Duas a manhã, a vela enlouqueceu, arrumou uma nova exame, só que cê na sua mulher A novinha chegou, ficou andando A vela enlouqueceu, na noite do mar foi, e foi cê veio já pra lá, cê veio já pra cá A vela tá rodando e eu tentou separar, cê veio já pra lá, do lito do mar Quando eu percebi a vela tá vela, e foi cê veio já pra lá, cê veio já pra cá A vela tá rodando e eu tentou separar, cê veio já pra lá, do lito do mar Quando eu percebi a vela tá vela brilhando Olha É isso aí Bora baixar pra cá, tiga aí Olha E o Celinho, o CDS, o fim da sensibilidade Ainda que eu preciso ouvir, prova de primeira O povo tá saindo da leva da poeira Luiz Bozaga fez um sorte com as minhas E de lá pra cá, é isso que vem fazendo Corracinho, pode terminalsou, vestilou Vigilou um firco ou no balançado Pra na índico, myver hava que a vela tá rodando Balança, balança Pra lá ir pra cá, vamos rozeiro dançar Só não tem culpa Balança, balança Pra lá ir pra cá, vamos rozeiro dançar Só não tem culpa Balança, balança Pra lá ir pra cá Olha que é coisa que eu vim Olha em primeira Qual que eu vou botar, saindo a leva da bobeira Luiz Gonzaga, filho de sete, quatro, quinta Fim de lá pra cá É isso que me fazia Toma assim, vou desde o sol Fugilou a profundo Toma lá sobre a profunda Toma lá sobre a profunda Toma lá sobre a profunda Juscelino C.D.S. Juscelino C.D.S. Toma lá sobre a profunda Juscelino C.D.S. Olha que a velha brinca com o velho O velho deixava ela Ela deitava lá em casinha no sol Ela deitava lá em casinha no sol No forró O velho ensinava quando a velha apareceu O tomo vem pra casa e disse hoje o dia deu O velho ensinava quando a velha apareceu O tomo vem pra casa e disse hoje A velha caiu no forró A velha caiu no forró O tomo vem pra casa e a velha caiu no forró Eita, se a velha caiu no forró Bora, meu patrocinou as cara e o franão Bora, te digo, produção, tchau Juscelino C.D.S. E hoje eu tô com medo, tô com medozinho Sendo um dia eu sonhei pegando um cachininho Hoje eu tô com medo, tô com medozinho Essa noite eu sonhei pegando E vou pegar no cachininho, pegar no cachininho Pegar no cachininho, a velha bonna faz assim Eu vou pegar no cachininho, pegar no cachininho Pegar no cachininho, a velha bonna faz assim A velha bonna se sentou, ficou com medo de mim Porque você é doido pegando no cachininho A velha bonna se sentou Só porque você é doido pegando Eu vou pegar no cachininho, pegando no cachininho Pegar no cachininho, a velha bonna faz assim Eu vou pegar no cachininho, pegar no cachininho A velha bonna faz assim Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Pegar no cachininho, pegar no cachininho A velha bonna faz assim Eu vou pegar no cachininho, pegar no cachininho Pegar, ó meu amor não faz assim E hoje eu tô com medo, tô com medozinho Só no dia eu sonhei, pega no baguim Hoje eu tô com medo, tô com medozinho Essa noite eu sonhei, pega Eu vou pegar no baguim, eu vou pegar no baguim Pegar no baguim, a meu amor não faz assim Eu vou pegar no baguim, pegar no baguim Pegar no baguim, a meu amor não faz assim A mão não é sensador, porque eu gostava de mim Só porque você não vai pegar Eu vou pegar na minha pedra, pegar no caxininho Pegar no caxininho, a meu amor não faz assim Eu vou pegar no caxininho, pegar no caxininho Pegar no caxininho, a meu amor não vai Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar no caxininho Pegar no caxininho, a meu amor não faz assim Eu vou pegar no caxininho, pegar no caxininho Pegar no caxininho, pegar no caxininho A meu amor não faz assim Tá perto do navio Chama, chama Bora mais, Jardim, bora mais Cartiga, hein Lança no forró Eita, porrózão Dando pra dançar, bichão Dando pra dançar, tudo com a macia Tudo com o ron Juscelino CTS O rio da Cisca e da Pé Fala, tá tudo bagunçado Tá dançando a maçã, me dando só no meu forró Descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, só dançando até o chão Eu sou do tempo que era colchão com colchão Não me conta a vossa roupa, era da moda ou não Sou do tempo, dançava agarrado Forró, mas o vinha aqui não tava no salão O meu rio que eu sempre tava no churrado Não existia essa pinga com limão Dia a dia eu cheguei com pra Esse carro a ser mais respeitado E a chamada do rio Fala, tá tudo bagunçado Tá dançando o meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, só dançando até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, só dançando até o chão Se liga só Fala, tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Vida não, só no meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando até o chão Dançando o meu forró, só dançando até o chão Eu sou do tempo que era colchão com colchão Não me conta a vossa roupa, era da moda ou não Eu sou do tempo, dançava agarrado Forró, me sumigado e voltava ao salão O pobre rico sempre tava misturado Não existia a saque, fica com limão Dia de hoje quem cobrava esse cara Nasce, mas receitado e essa mata de patrão Tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, só dançando até o chão Agora tá tudo bagunçado, tá dançando a maçã Dançando o meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá dançando o meu forró, só dançando até o chão Eita, balançado e corral Castiga aí, Castiga Vai, vai Cadê, saiu? Bora, 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 bora Castiga aí Quem tá casado, fica em casa Que os aldeus comemora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha Bora, bora É tchau, braquinha, bora Já vai corar vivo Quem tá casado, fica em casa Que os aldeus comemora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha Fala, bora, bora Eu tô curtindo Arrude, arrude gostosa É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora Quem tá casado, fica em casa Que os aldeus comemora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha Fala, bora, bora Eu tô curtindo Arrude, arrude gostosa É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora É tchau, braquinha, bora Chapa de glória, bora Bora, bora, chapa, cartiga, aí Eu segui no CTS Eita, porra, zá Juscelino CTS Já se liga, às seis expositividades Eu vou tocar ao meu forró E pra você lançar George é catapó Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar ao meu forró E pra você lançar George é catapó Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo vai dançar a rocha no nó E vem pra cá, não fica em pará A dança é lindinha, o meu chote é surrigado Quem já curtiu esse bancadão Fica na memória, então vai sair pra lá Subir que dá a guitarra, o meu chote é só da voz Quem quiser dançar, venha dançar, dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo vai dançar a rocha no nó E vem pra cá, não fica em pará A dança é lindinha, o meu chote é surrigado Quem já curtiu esse bancadão Fica na memória e na dança é balão Subir da guitarra, alta, cabeça só pra voz Quem quiser dançar, venha dançar, dançar na voz Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Que tá sendo só o chote é pantalho Faz o meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar E aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você A minha parada não vai correr Eu já tô com pra beber Quando o amor sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce teu sábio de cerveja Hoje eu quero é curtir Quando o amor sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce teu sábio de cerveja Hoje eu quero Fala que dança ao lado comigo, bebê Dança ao lado comigo, nove Dança ao lado comigo, bebê Hoje eu quero é o dia de sol Dança ao lado comigo, bebê Dança ao lado comigo, nove Dança ao lado comigo, bebê Hoje eu quero é o dia de sol Vamos dançar Vai, 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 vai E o segundo CBS Vamos dança ao lado comigo, nove E aí, qual vai ser? Qual vai ser? Hoje eu quero é curtir Quando o abuso sobe pra cabeça Eu não respondo comigo Hoje eu quero Falar que dança colado comigo, bebê Dança colado comigo, love Dança colado comigo, bebê Hoje é todo dia de sol Dança colado comigo, bebê Dança colado comigo, love Dança colado comigo, bebê Hoje é todo dia de sol Dança colado comigo, bebê Dança colado comigo, bebê Dança colado comigo, bebê E o selinho do C10 Comidas exclusividades E o selinho do C10 Aí Eita, eita, eita Juscelino C10 O rei das exclusividades Estou aqui Pensa E aí Você me deixou Um vazio em mim E assim que eu ando Pensando em você E nessa anúncia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quero me matar É desse jeito o chapéu de cor ao vivo Transmissão ao vivo pela rádio Unisat Nosso apontou o Júlio de Silva Um abraço, hein? Grande aniversário Esquina do Caranguejo Parabéns Parabéns Esse porvão maravilhoso Para mais um chapéu Bora botar esse porvão Para cantar forró Oh, rapaz Oh, rapaz Juscelino C10 O rei das exclusividades Quero o seu amor agora Não há saudade depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Quero entre nós dois Quero sua companhia Campear na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Eu serei no C10 O rei das exclusividades Quero viver a vida Em vida Em vida Em vida No jardim do amor De novo, de novo, de novo, de novo Eu serei no C10 Verás, vida Quero ser Em vida Em vida Em vida Em vida Em vida Do nosso amor O chapéu de gol Foca mais Foca mais Bora, jurandinho A coxa, a coxa, a coxa Mais um, a coxa Mais um chapéu Ao vivo E dança Ei, diz que não Bom demais, bom demais, bom demais Bom demais Caraca, boa da mesa Joana É desse, vai E o C10 O rei das exclusividades Ai, como eu amo Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você Cuida, tocador E ninguém mais Doutor É um só Bora, bora, bora aí É demais É o nosso amor João Ai, como eu amo Joana Joana, eu te amo Juscelino Zé Somos assim Apaixonados Almas Vem, vim, me olha 吧, jude! W-m-m-m-m-m-m-m-m-m Eu e o nosso amor Juana Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis ouvir, você não quis saber Despeito meu amor, que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho é que sonhei Isso não te faz Você jogou fora A mim ganhou tão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho é que sonhei É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena A minha amor Que pena Que pena ler Eu vou Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler O que é isso?